Pessoal, esse é o vídeo com meus itens promocionais da CINDY em formato álbum LP. Então são discos mega raros porque eles saíram com encartes promocionais e selos que comprovam que são itens direcionados para a publicidade. Então aqui eu tenho a primeira edição do X-Soul Inusual com esse selo de amostra invendável. E dentro, vou tirar aqui para vocês verem. E dentro ele vem com esse encarte promocional aqui. Com informações sobre o lançamento do vinil. A parte de trás não tem nada. Tá aí, é um papel mais grossinho. E aqui também, nesse álbum, o vinil ele é carimbado, sabe? Vou tirar o plástico aqui para vocês verem. Com aquela marca de amostra invendável. Que simboliza que ele é um item promo. Na sequência aqui tem o álbum Two Colors. Que também tem o carimbo promocional. Dentro, além daquele encarte que geralmente a gente vê no álbum. Essa cópia que eu comprei estava com essa notícia da Veja, que é da época. E esse outro encarte. Esses álbuns que eu estou mostrando pertenciam ao jornalista famoso de São Paulo. Tá? Então eu comprei ele em boas condições. Que a família se desfez desse material. E já vinha com... Já vinha com essa... Com essa folha da revista, tá? Acho que a pessoa recortou da revista e colocou aqui. Ou ela recebeu assim, não sei dizer. Aqui a gente tem mais um item promocional. Que é o... Sindelopper and Friends. Vou virar aqui para vocês verem. O carimbo. Tá aqui em cima. Esse álbum tem algo especial, porque ele não foi lançado pela gravadora CBS, né? A Sony. E sim pela... Som Livre. E... Ele já é raro a gente conseguir encontrar... A versão comercial, imagina promocional. Olha que legal. Dentro vem esse texto enorme. Que era o modo como eles divulgavam na época os discos dos artistas, né? Então é que... Tá escrito ali... Imprensa, Som Livre, outubro de 86. Levei dobrado dentro. Outro álbum promocional. O álbum, a Night to Remember, de 89. Aqui também tem o símbolo do carimbo, né? Promocional. Carimbo dourado. E dentro também ele possui os encartes promocionais. Além do encarte comum dele... O disco, né? Olha, além desse encarte, que é o encarte comum dele... Também esse encarte aqui... Com o texto do Antônio Carlos Miguel. O jornalista aqui fez uma resenha sobre o álbum. Na sequência a gente tem o álbum Head Full of Stars. Deixa eu virar atrás pra vocês verem o carimbo promocional dele. É um álbum lançado pela Sony, também o último lançado pela Sony em vinil. Depois do 12D de Sims, ele foi lançado pela Som Livre, aqui no Brasil. Deixa eu mostrar pra vocês dentro. Ele veio com esses dois textos aqui, duas páginas de texto. Assinado pela jornalista Michele Runchinski. Que é uma pessoa que fazia resenhas de discos. Era uma profissão antes de resenhista. Bom, gente, essa é a minha coleção de itens promo, os álbuns nacionais. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente.